Então, se eu precisasse definir a estratégia em uma palavra, essa palavra seria essencial. Então, eu sou o Carlos Felipe, tenho 21 anos, sou de Lagoa Formosa, Minas Gerais, e fui aprovado no curso de Medicina na UFO, na FAMERP, na UFMG e na Unicamp. Então, acho que foi em 2019 que eles estavam fazendo um aulão de véspera para a Unicamp, e eu fiz esse aulão de véspera no YouTube. Mas, em 2020, acabou que eu não acompanhei mais. Só que, a partir de 2021, principalmente no vestibular da UFO, que acontece na metade do ano, eu acompanhei a revisão também, e a partir daí que eu comecei a acompanhar mais. E, em 2021, eu passei para a segunda fase da FUVEST e assinei o curso de segunda fase. Só que aí não deu certo, em 2021, e em 2022 eu assinei o extensivo. Então, a partir de 2022, foi completamente o estratégia. Então, sobre o material, eu precisava de alguma coisa muito específica para a minha demanda. Esse último ano eu estudei sozinho, então eu era muito autodidata e precisava me conhecer muito bem. Então, eu precisava de um curso que tinha todas as aulas gravadas, tinham exercícios, porque eu queria montar o meu cronograma. Então, não serviria um cursinho presencial, porque no cursinho presencial a gente não escolhe o que a gente vai fazer. E com um cursinho online a gente consegue, e o Estratégia me proporcionou isso. Então, eu montei o meu cronograma e ia assistindo as aulas de acordo com o que eu precisava. E, como o curso é muito específico, eu assinei os Gigantes Paulistas. Então, como é muito específico, era exatamente o que eu precisava. Então, eu gostava muito dos simulados, porque tem dois simulados todos os fins de semana, e eu fazia pelo menos um todo fim de semana, de fevereiro a setembro. Sem falta, fiz todos os simulados. E, inclusive, por fazer muitos simulados, consegui uma classificação boa, e fui adicionada no grupo especial do Estratégia Vestibulares, onde eu conseguia tirar dúvidas, até mesmo com os professores, com os outros alunos, e qualquer dúvida na plataforma também era tirada lá. Além disso, gostava muito da correção de redação e também do banco de questões, porque é muito fácil de achar cada questão, cada tipo de prova, tem questões de todas as provas com resolução, então me ajudava muito. Então, eu acho que o principal diferencial do Estratégia são as revisões de véspera, porque eles fazem, assim, desde uma semana antes, tem uma premonição, tem a Hora da Verdade durante a semana toda, tem a revisão de véspera, e isso é gratuito, então a maioria das pessoas acha que conhece o Estratégia no YouTube, né, porque sempre tem as revisões de véspera, e essa questão de ter todas as aulas gravadas e você ir acompanhando de acordo com a sua demanda e poder tirar dúvidas com os professores quase que instantâneo, que os professores vão no fórum de dúvidas. Isso me assiliou quando... Como eu estudava já há um tempo, que eu fiz três anos de cursinho, eu não tinha muita dúvida. E como o material já era muito bom, quase nunca precisava dos professores, mas quando precisava, era uma dúvida que era mais complexa, né, porque não estava no material, então eu já mandava no fórum de dúvidas e essa dúvida era, no mesmo dia, os professores já respondiam. Então, essa rapidez, eu acho que foi o principal. Então, eu acho muito bom que a gente dá para escolher as questões pelo ano que elas foram publicadas, pela banca que foi publicada, pelas matérias, dá para escolher a quantidade, então é uma ferramenta excepcional. Por isso, por ele a gente ter esse controle da quantidade, da matéria, de tudo. Então, a gente dá para fazer os simulados, dá para fazer as provas antigas, que estão todas no banco de questões, e tudo com a resolução, que fica muito mais fácil. Então, é muito difícil escolher um professor só, só que eu acho que eu gostava muito da prof. Ale, porque a dinâmica dela, o método TET, que é muito bom, gostava muito do professor Henrique, porque ele leva o material de física, faz as experiências no meio da sala, toma choque com a gente, então as aulas ficam bem dinâmicas, né? Então, eu acho que os dois foram os que mais me ajudaram. Então, como eu já tinha feito três anos de cursinho, eu não aguentava mais ficar assistindo aula, atrás de aula, como um cursinho tradicional. Então, a estratégia me ajudou muito nisso, porque eu não precisava assistir todas as aulas. Então, se tinha uma matéria que eu me identificava, eu ia direto para o banco de questões, fazia as questões, e se eu tivesse dúvida, assistia a aula. Então, acho que foi isso. Sim, nossa, valeu muito a pena, porque, como eu disse, eu precisava de um curso que atendesse a minha demanda. E o Estratégia atendia a todas, que é o que eu precisava estudar sozinho, ser autodidata e escolher o que eu ia fazer. focar em uma coisa no início do ano, focar em outra coisa no final do ano, que eu não poderia ter em um cursinho tradicional, porque lá é linear. E esse ano eu não queria ser linear, eu queria eu mesmo montar o meu cronograma. Recomendo muito o Estratégia, principalmente para essas pessoas que querem ser autodidata, que já estão, já tem uma base boa, porque você consegue fazer o que num cursinho presencial você não consegue, que é escolher o que você vai fazer. Na prova, eu me senti muito preparado, porque como eu fazia simulados do Estratégia de Vestibulares todos os fins de semana, a gente vai acompanhando a evolução. E os simulados do Estratégia, eu acho que são um pouquinho acima da prova. Então, quando eu fazia um simulado e fazia tipo 80%, eu sabia que na prova eu poderia conseguir mais que 80%. Porque eu acho sim os simulados bem parecidos com a realidade, só que é um pouco acima do nível. Então, eu acho isso um ponto muito positivo. Então, quando eu fui a fazer as provas, eu já entrava na prova, fazia, e quando eu saía, parece que eu já tinha a sensação que eu ia ser aprovado. Teve alguns, tipo a FAMERP, eu saí muito feliz que eu tinha conseguido fazer a prova, o tempo é muito difícil lá. Então, eu saí da prova, já tinha conseguido fazer tudo, e raramente a gente consegue fazer tudo por causa do tempo. Então, eu senti que eu ia ser aprovado, por já ter tido a evolução nos simulados. Então, a quantidade de provas que eu fiz, já perdi a conta. Foram mais de 40, isso eu tenho certeza. Mas nunca tinha sido aprovado. A primeira vez que eu fui aprovado foi em 2022. Como eu fazia os simulados, estudava, conseguia fazer um cronograma para ver tudo e fazer muita revisão, fazer muita prova antiga, fazer muito simulado, eu sabia. No meu interior, eu sabia que eu ia ser aprovado. Eu tinha medo de não ser aprovado da que eu queria. Mas, no final, deu certo, que eu queria ou USP, ou Unicamp e o FMG. Acabei conseguindo duas, que foi a Unicamp e a UFMG. Então, sobre as provas que eu fiz. A UFO foi muito marcante para mim, porque eu já tinha tentado cinco vezes, essa foi a quinta, né? Essa de 2022 foi a quinta vez que eu tentei. Já tinha passado para a segunda fase antes, mas não tinha conseguido a aprovação. E foi especial, porque foi a primeira prova que eu passei. Então, foi a primeira emoção de ter sido aprovada, né? A primeira vez, depois de tantas tentativas. E esse ano foi atípico, porque cancelaram a primeira fase e a gente teve que repetir. Então, acabou que muitas pessoas desistiram. E a prova veio muito difícil. Principalmente a primeira fase. E a segunda fase também é muito corrida, o tempo, as questões são muito específicas. Então, essa prova me marcou muito, porque eram 1.281 candidatos e cinco vagas. E eu passei em quarto lugar. Outra prova que me marcou muito esse ano foi o Enem, que eu consegui aprovação na UFMG e na Unicamp. Eu passei na Unicamp também pelo Enem, não foi pelo vestibular. Principalmente no primeiro dia, que eu consegui ir muito bem. E no segundo dia, estava um pouco mais nervoso, mas também consegui ir bem. Na redação fiz 980, que me ajudou muito. O TRI também me favoreceu no segundo dia, porque a prova estava mais difícil esse ano. Inclusive, foi a prova mais difícil de Ciências da Natureza do Enem, de todos os tempos. Então, acho que essas duas foram as provas que mais me marcaram. Então, a primeira vez que eu fui aprovado foi na UFMG. E como não era a que eu mais queria, eu só senti alívio. Alívio de que não ia ter mais um ano de cursinho. Então, mas esperando já o resultado das próximas. Quando eu passei na Famerp, eu meio que sabia que ia passar. E como fui muito bem no Enem e acompanhando as posições no SISU, eu sabia que ia passar na UFMG também. E quando deu certo, foi assim, um êxtase. Porque como eu gosto de gravar vídeo pela internet, muitas pessoas acompanharam e incentivavam. Então, esse ano foi mais longo o SISU, oito anos, oito dias de SISU. Acabou que foi uma pressão a mais, que a gente caía, descia, demorou muito. Então, foi muito bom o momento que eu passei, que era uma das que eu mais queria. A Unicamp foi uma surpresa, porque lá são 11 vagas. Eram 5.500 candidatos e 11 vagas. E eu fiquei em 23º. Então, eu pensei, ah, não vai dar. Porque como a Unicamp é muito concorrida, só que acabou que, como as pessoas que passaram tiraram uma nota muito boa, elas não foram para a Unicamp, escolheram outro, escolheram ficar na cidade delas. Então, acabou que rodou a lista e chegou em mim. Eu já tentei estudar por outros materiais, principalmente aquelas apostilas grandes que têm cursinhos famosos, mas eu acho que tem muita informação que a gente não usa. Então, eu gosto de um material mais compacto. E aqui no Estratégia, o material, ele é mais compacto e tem exercícios a cada bloco do material. Então, tem um bloco de matéria e depois um bloco de exercícios. E depois, no final, tem mais exercícios para você treinar. Então, eu acho que isso fez muita diferença. Eu tenho um material mais compacto que caía só o que ia realmente ter na prova, não ficavam entrando muito dentro da matéria. e é isso. Então, eu acho que a principal diferença que eu notei nesse último ano foi a questão das aulas e do tempo que eu gastava nas aulas. Então, no Estratégia, a gente consegue melhorar esse tempo, consegue assistir uma aula ou não por ter autonomia e conseguir terminar a matéria até o final do ano. Que, geralmente, em cursinhos tradicionais, quando chega o final do ano, as matérias ficam muito corridas, os professores precisam terminar. Então, a gente não consegue terminar e ficam faltando, principalmente as matérias do final do ano, que são do terceiro ano. Então, elétrica, por exemplo, em Física, que cai muito, a gente acaba que vê só mais ou menos em um cursinho presencial. E no Estratégia, não. A gente consegue ver no momento que a gente quiser. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, minha rotina sempre foi pesada. Só que, antes, eu usava esse tempo de uma forma que não iria dar muito resultado. Então, acho que o que mudou principalmente esse ano foi a forma de utilizar o tempo. Então, eu chegava no lugar onde eu ia estudar às sete da manhã, eu tinha uma hora de almoço e uma hora e meia de academia mais lanche e parava de estudar mais ou menos entre nove e meia e dez. Então, era uma rotina muito pesada. Só que era uma rotina também muito proveitosa por ter escolhido um cronograma que eu iria aproveitar mais o tempo. Fazia muito exercício, fazia muita prova antiga, fazia muito simulado. Então, entre os pontos que eu mais recomendo que eu acho que me fizeram ser aprovado, eu acho que é conhecer as provas que você vai fazer. conhecer as matérias que caem no conteúdo programático, então, leia o edital, conhecer como funciona a nota, a prova, porque tem prova que tem primeira fase, tem prova que não tem segunda fase. Então, conhecer quanto vale cada prova, cada questão, se tem peso, se não tem. Outro ponto positivo é se conhecer muito bem. Então, saber o que você é bom, saber o que você é ruim, saber o que você pode deixar um pouco de lado, deixar um pouco para fazer revisão, o que você tem que focar mais durante todo o ano. Então, eu acho que se conhecer, ser sincero com você mesmo, tentar não procrastinar, não se auto-sabotar, foi uma das coisas que mais me ajudaram. Então, entre os pontos negativos que eu não recomendo é fazer uma rotina que você não vai conseguir acompanhar. Então, você tem que ter o tempo de descanso. Eu tenho ansiedade, então, acabou que durante o ano eu tive algumas crises de ansiedade que me prejudicaram. Então, eu colocar uma demanda que eu não ia conseguir fazer me prejudicou muito. Então, é melhor você fazer uma coisa que você, menos que você consegue fazer mais do que fazer uma rotina muito pesada que você não vai conseguir. Então, se você programa cinco coisas e você faz quatro, você pensa, não fiz nada, sendo que você fez quatro. Mas, se você programa três e faz quatro, você vai muito além do que você planejou. Então, você se sente bem. Outro ponto negativo é não estudar toda a matéria. Então, você precisa saber tudo para passar? Não. Você tem que saber o que vai cair na prova. Você sabe o que vai cair na prova? Não. Então, você tem que saber tudo. Então, eu acho que deixar matérias de lado, principalmente as matérias de mais incidência, é um erro. então, apesar de que tem matérias que a gente não gosta, a gente acha difícil, a gente pensa que nunca vai aprender, a gente tem que sim estudar essas matérias para chegar na hora da prova. Se cair uma questão, a gente não ficar inseguro e conseguir fazer. E é esse o diferencial, porque geralmente a matéria que você não gosta é a matéria que ninguém gosta. Então, quando você acerta, você já está na frente de muitas pessoas. Então, eu sempre quis medicina, desde quando eu era criança. Então, eu nunca pensei em desistir, mas teve momentos em que eu só queria sumir. Então, principalmente na pandemia, em 2021, quando eu não passei, eu senti uma vontade assim de sumir, não de desistir, porque se eu não fizesse medicina, eu não ia ser feliz. Mas, eu fiquei muito triste e o que me ajudou a acompanhar foi a minha família, que sempre me apoiaram muito. E a vontade mesmo de me superar, de saber o que eu queria e fazer acompanhamento com profissionais, com os professores, me incentivando. Então, acho que isso foi o que me ajudou e me fez continuar estudando. Então, sobre rotina, eu estudava cerca de 11 horas, mais ou menos, por dia, mas eu tentava medir para não ficar muito cansado e fazer as outras coisas que também são essenciais. Então, eu tinha uma hora e meia reservada para a academia todos os dias, que fazer uma atividade física é muito importante. Eu tinha psicólogo, então reservava um tempo, pelo menos uma vez por mês, para ir no psicólogo, para tratar da ansiedade, da saúde mental. Quando surgia alguma coisa, algum evento de família, eu tentava ir. Então, nos fins de semana, eu gostava de fazer simulado, então, pelo menos um dia. Então, se eu tinha um evento de família, eu escolhia um dia da semana para fazer o simulado e sair com os amigos ou ir passear com a família no outro dia. também é importante descansar, né? Então, pelo menos no dia da semana, eu dormia até mais tarde ou saia com os amigos, tipo, no sábado à noite ou depois do simulado. Então, é isso. No período pré-prova, eu gostava muito das revisões, do estratégia, mas, como geralmente é uma prova por semana, então, geralmente a prova é no final de semana, então, você tem uma semana focada naquela prova. Além de assistir as aulas de revisão, eu gostava muito de fazer as provas antigas para pegar o jeito de fazer a prova, como eu fiz durante todo o ano, só que agora específico para cada prova e relembrar os pontos principais que têm maior incidência. Então, eu gostava de pegar questões antigas sem fazer uma prova antiga, pegava só as questões, fazia um bloco de questões de biologia, um bloco de questões de química, um bloco de questões de história para relembrar o estilo de questões, porque geralmente cada prova repete o estilo de questão e focar só em uma prova a cada semana. Na semana dela, focar só nela. Tem provas que têm obras literárias, então, dá uma revisada nas obras literárias, nos resumos que eu fiz, então, me preparar específico para essa prova que a gente ia ter no próximo final de semana. Então, na véspera da prova, eu gostava de estudar até o último segundo, então, às vezes, eu ia sair para a prova e estava lá, folheando os cadernos. Eu gostava de pegar o material e realmente folhear, então, eu pensava, ah, esse aqui eu sei, esse aqui eu não sei, ah, deixa eu lembrar esse aqui, ah, esse hormônio aqui, deixa eu ver, lembrar a função dele. Então, eu gostava de dar uma revisãozinha, mas não o dia todo para não me exaustar, né, mas estudar até o último segundo. Então, sobre o interesse em medicina, eu sempre fui muito curioso, então, gostava de descobrir coisas novas, gostava de ajudar as pessoas, gostava de ensinar e eu precisava de uma área que não fosse monótona, então, a medicina seria ideal. Gosto muito da área de pesquisa, pretendo ser geneticista, que é trabalhar com genética e ser cientista, fazer pesquisa. Pretendo também ser professor, por gostar de ensinar e gostar de descobrir coisas novas e tenho vontade de descobrir coisas que ninguém descobriu ainda. Então, eu tive uma rede de apoio muito boa, minha família sempre me apoiou, meus amigos sempre me apoiaram, como eu sou de cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então, todo mundo chega e pergunta, às vezes até um ponto negativo, mas fico perguntando, ah, e aí? Mas sempre no final tem, ah, boa sorte, estou torcendo por você, os professores sempre apoiavam tudo que eu precisei, tinha apoio psicológico também, mas eu acho que o principal, amigos e família estavam sempre comigo, nas reprovações, agora nas aprovações, todo mundo torcendo, rezando, falando que estavam orando por mim, então, eu acho que isso foi muito legal e me ajudou também a ter confiança e realmente ser aprovado. Então, quando eu fui aprovado nos cursos, nas faculdades que eu mais queria, que eram o FMG e o Unicamp, foi muito difícil escolher, mas o que me levou a escolher o Unicamp foi o prestígio e a questão da pesquisa, que é a área que eu quero seguir. no ranking de medicina, a Unicamp é a segunda melhor do Brasil e na pesquisa, ela é a mais inovadora. Então, como eu pretendo seguir a carreira de pesquisador, foi esse o ponto que fez eu querer o Unicamp, também por ser São Paulo, ser uma universidade estadual que tem mais recursos. Então, quando eu descobri que eu tinha sido aprovado, eu estava vindo aqui para o EV, estava dentro do avião, então, quando a gente aterrissou e eu pude desligar o modo avião e ligar a internet, já apareceram as mensagens das pessoas que olharam, meu nome estava na lista, eu estava esperando ser aprovado, mas a gente sempre tem aquela dúvida, então, na última chamada se chamaram sete e duas pessoas precisavam desistir para eu ser aprovado, acabaram que as sete desistiram, ninguém fez matrícula e na hora que eu vi que eu tinha sido aprovado, eu fiquei muito feliz eu tinha planejado ir para o FMG pensando que na Unicamp não ia dar, então, tive que me adaptar a uma nova realidade, começar a pesquisar apartamento já de novo, mas, depois que eu me adaptei, já estava esperando essa aprovação, né, então, tudo que eu tinha pesquisado valeu, todo o esforço valeu. Então, eu acho que as pessoas que mais me inspiram são meus pais, que saíram da zona rural, são funcionários públicos e me deram condições de estudar, me deram esse privilégio, porque estudar é um privilégio, ter o tempo só de estudo, então, eu não precisava trabalhar, meu pai queria ser médico e não teve condição, então, ele vive esse sonho em mim, que consegui, então, acho que eles me inspiram muito por terem batalhado para conquistarem tudo que conseguiram e me darem o privilégio de estudar. Então, para quem está querendo estudar online, tem medo de estudar online, eu acho que esse medo é um tabu, às vezes a gente fica pensando se a gente vai conseguir ou não estudar online, porque tem que ter disciplina para estudar online, mas eu acho que vai muito de objetivo, de você acompanhar pessoas que você admira, que estão onde você quer chegar, então, pessoas que já estão na faculdade, que conseguiram, que estudaram online, acompanhar essas pessoas, que, querendo ou não, é o objetivo que você quer chegar. então, quando eu estava estudando para passar na estratégia e sempre apareciam vídeos, né, de pessoas que foram aprovadas, eu ficava pensando, ai, será que um dia a gente, eu vou chegar lá e chega, gente, acabou que chegou, eu fiz três anos de cursinho e a gente fica, no cursinho a gente fica pensando, ai, estou ficando velho, ai, não vou conseguir, e quando a gente passa a gente percebe que tudo vale a pena, que o tempo não vai fazer diferença mais, é tudo só alegria.